Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre como é que vocês podem começar a utilizar os óleos essenciais agora que receberam. Eu vou vos dar aqui oito dicas para vos ajudar. Então na primeira dica é vocês não deixarem na caixa, porque aí não vão saber como é que ele vos pode transformar a vossa vida. Na segunda dica é vocês colocarem à mão, colocarem de forma a que vocês consigam ver, de forma a lembrarem-se de os utilizar. Na terceira dica é vocês arranjarem um óleo vegetal. Eu adoro o óleo vegetal da Duterra, que é um óleo de coco fraccionado e que serve para nós diluirmos os nossos óleos essenciais. Isto é imprescindível. Vocês também podem utilizar outro óleo vegetal, mas de qualidade. Existe o grainha de uva, existe o óleo de amêndoas doces, existe o óleo de linhaça, existem vários. Mas o meu preferido ainda continua a ser o óleo de coco fraccionado. Também existem outras qualidades, é só procurarem. Na quarta dica é vocês arranjarem rolones, que é isto aqui, de 10 mililitros, para ser mais fácil vocês utilizarem os óleos essenciais. E até se vão sentir mais seguros, porque ao diluir os óleos essenciais, é mais fácil da pele não ganhar uma reação alérgica. Não tenham receio de utilizar os óleos essenciais, mas com os devidos cuidados, que também já vou falar a seguir. Também é importante adquirirem as cápsulas vegetais. Isto podem comprar na do Terra, também é baratinho. E com as cápsulas vegetais, vocês podem ingerir os óleos essenciais. Começarem a experimentar todas as formas de uso dos óleos essenciais, seja topicamente, especialmente, diluir sempre e colocar no rolon, por exemplo, porque aí vão poupar e é muito mais prático para vocês utilizarem. Porque se vocês tiverem o óleo de coco e o óleo essencial, pensam, é isto, agora têm que colocar uma gota de um e uma gota de outro e depois na altura não querem utilizar. Então, se já tiverem no frasquinho, é muito mais fácil vocês agarrarem no frasco e até levarem, não é? Se irem de casa, podem precisar dele. Também utilizarem a nível aromático. Utilizar um difusor, eu tenho ali o meu difusor, já está ligado. E assim começam a experimentar os benefícios a nível aromático. A nível emocional é muito bom nós utilizarmos tanto topicamente. Podem colocar junto em pontos do vosso corpo, que esteja junto ao nariz, para também inspirarem a maravilha dos óleos essenciais. Podem colocar aqui nos pontos de perfuma, aqui atrás das orelhas, no nariz também gosto de colocar aqui por baixo. Depois também podem, podem não, devem, utilizar sempre a nível tópico. É muito simples. Onde vos dói, onde tem o problema, é onde vocês colocam o óleo essencial. Se têm uma dor de barriga, vão colocar o óleo essencial diluído, é claro, na barriga. Se vocês têm uma dor de cabeça, colocam na cabeça. Se é um problema de pele, ponha na pele. E sempre assim. Aromaticamente também podem colocar, eu gosto muito de colocar o peppermint. Podem experimentar o peppermint. Colocar uma gotinha. Eu gosto de esfregar e depois em concha. Colocar as mãos em concha e inspirar umas três vezes. Isto é outra forma de utilizar os vossos óleos essenciais. Também experimentem a ingerir. Podem ingerir na água. Se vocês adquiriram os 10 óleos essenciais, podem começar a experimentar. A utilizar o óleo essencial de limão. Colocar uma gotinha na água, num copo com água. E em jejum, beber esse copo. Eu gosto muito do sabor e sei que me vai ajudar a desintoxicar o meu organismo. E assim começam já a experimentar os óleos essenciais. Tanto a nível aromático, a nível tópico. E ingerindo também os óleos essenciais. Na sexta dica é muito importante começarem-se a familiarizar com os óleos essenciais. Podem começar a procurar para que é que servem os 10 óleos essenciais, se foi isso que vocês adquiriram. Eu estou a falar sobre isso porque normalmente são esses óleos que as pessoas adquirem através dos kits. Comigo também foi assim. Podem ler o livro que vocês receberam, não é? Que é do Terra Essenciais e aqui tem já muita informação sobre os produtos e também sobre os óleos essenciais. Aqui no meu canal também tenho a falar sobre os top 10 e também já tenho aqui a falar sobre outros que podem ver aqui. Mas pronto. Inicialmente, como devem ter adquirido os 10, procurem por esses. Outro livro que vocês podem adquirir é Os Fundamentos Essenciais. Este está assim, está muito clarinho. Este livro ajuda-nos imenso porque fala sobre todos os óleos essenciais, sobre todos os suplementos, sobre todos os produtos. E aí podem começar também a pesquisar. Também tem uma parte a falar sobre o lado emocional, que é muito bom. E se se inscreveram comigo, também temos os nossos grupos privados onde já existe muita informação. Também podem colocar lá as vossas dúvidas. Peçam também à pessoa que vos inscreveu para vos ajudar. Porque quem inscreve fica responsável por essa pessoa. Não estou a dizer que nós também não temos que nos tornar autodidatas e pesquisar e estudar, não é? Mas podem sempre contar com a sua ajuda. Se inscreverem comigo, vão contar com a minha ajuda. E também com o apoio de uma equipa fantástica. Na sétima dica é, pronto, além de estudarem, de começarem a experimentar, não terem receio de utilizar os óleos essenciais. Os óleos essenciais já são utilizados antes de Cristo. E eles ajudam-nos imenso. Nós só precisamos ter alguns cuidados básicos. Como por exemplo, não utilizar os óleos cítricos. Na nossa pele, quando vamos estar expostos ao sol, mas isso é natural. Se nós colocarmos também um sumo-limão na nossa pele, também vai queimar. Também ter cuidado com os óleos quentes. Por exemplo, a cássia ou o orégão. É sempre bom utilizar diluído na nossa pele. E ter cuidado com as crianças, né? Tem a pele mais sensível. Ou pessoas que tenham a pele mais sensível, colocar na planta dos pés. Porque são óleos quentes. E algo que também vos pode ajudar é, imaginem que passam com a cássia nas nossas mãos e vão passar na cara e começam a sentir a arder. Isto pode acontecer comigo, já aconteceu. Mas não há problema. Em vez de pegarem na água para tirar, porque isso não vai tirar, utilizem um óleo vegetal. Com óleo vegetal, vocês conseguem tirar o óleo essencial. Em relação à diluição, também não tenho receio. Vejam a tabela das diluições. Ou então, utilizem, por exemplo, para bebês, meia gota, uma gota. Para crianças maiores, utilizem duas gotas. Ou podem utilizar mais gotas se o caso for mais urgente. Quando nós usamos os óleos essenciais, por exemplo, para gripes, constipações, já agora vos posso falar que eu também fiz um vídeo sobre isso. Como é que vocês podem utilizar os óleos essenciais nesses casos? Também vou colocar esse vídeo aqui. Nesses casos, nós vamos utilizar mais gotas. Pronto. Porque é um caso urgente. Mas é temporário. Portanto, comecem a experimentar aos poucos para verem a reação do vosso corpo. E à medida que vocês vão utilizando, vocês vão perdendo esse receio. Por exemplo, no difusor, pode utilizar por volta de máximo 5, 6 gotas. E não utilizem mais que 3 óleos, porque depois também vai ser uma... Uma confusão de cheiros. Mas experimentem. E sigam a vossa intuição. Muito importante seguir a vossa intuição. Aí também vai correr sempre bem. Para adultos, podem colocar entre 10 a 20 gotas. Ou como eu disse, isto depende de cada caso. Às vezes colocamos mais gotas. E estas lições que eu estou a falar é sempre para utilizar no roll-on. Estou-me a referir a um roll-on de 10 mililitros. Também vos pode fazer a confusão quando vocês encontrarem um óleo essencial ou um blend. Qual é a diferença? Um óleo essencial tem apenas o óleo essencial. O blend é uma mistura de óleos essenciais que a Duterra criou para nos ajudar com determinados problemas. Por exemplo, já agora, também vou falar aqui no Clarical, que é ótimo para as mulheres. Também podem vir a adquirir este óleo, que com certeza que vocês vão gostar. Porque vai-vos ajudar a equilibrar as vossas emoções. Isto aumenta também quando estão no ciclo menstrual, antes e depois. E este óleo essencial tem um cheirinho tão bom. Mas eu também fiz um vídeo sobre este blend. Também vou colocar aqui se vocês quiserem ver. Na oitava dica, é vocês fazerem as vossas encomendas sempre em LRP. Este é um programa de fidelidade que a Duterra tem e que nos presenteia com pontos para adquirir produtos gratuitos. Para adquirir os nossos óleos gratuitos. Se vocês não fizerem LRP, as vossas encomendas, vocês não vão ganhar isso. E aqui a diferença é fazer em LRP ou não fazer em LRP. Não existe nada mais. Este programa de fidelidade, vocês não têm que fazer mais nada. Não têm que pagar mais nada por isso. Apenas fazer as vossas encomendas sempre nesse carrinho. Mas também existe já a informação no nosso grupo privado a falar sobre isso. E eu também irei fazer um vídeo sobre como encomendar LRP, em princípio. E pronto, meus amigos. Eu espero que este vídeo os tenha ajudado. E se vocês gostaram do vídeo, eu agradeço que coloquem um gosto. Que subscrevam o canal para terem sempre a notificação. E somente coloquem na campainha para terem sempre notificação dos meus vídeos. Porque eu posso colocar em horários diferentes e vocês podem não ver. E assim me despeçam. Até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri